E aí pessoal aqui quem falou Meteorite Games trazendo pra vocês mais um vídeo de rádio assim Isso mesmo, estamos jogando... É... 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 Radiante... Entendeu? E aí galera, estamos lutando aqui contra o UFO com as mãos Não! Não! Não, não é muito bom! Não, não! Tira! É... Eu começo aqui com raiva galera, eu tô de mal boa Calma aí Esses aqui não vão fazer fileira não Vai, 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 vai... Não, vai fazer isso não Se colocar nas posições, nas voltas Colocou, eu não tenho a mais impecável Vai, 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 tira, 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 tira Vai, vai, morre Agora vocês todos vão morrer Morrem, vão pro brejo Vão pro brejo Agora vocês Tomem essas, seus filhos da mãe Toma Toma Morreu Peguei Ah, eu quero continuar a falar Naquela fase 1900 galera, vamos comprar aqui Pronto Isso galera, já conseguimos Não, vamos comprar 4 vidas Nossas leituras Existem atividades hostiles Em comum ao redor de um pequeno planeta desconhecido Próximo ao seu setor É muito provável que eles Queriam usá-lo como um Arietis Méticos contra o nosso Eu vou investigar Vamos lá galera Não Sai a mão de carro Nossa senhora 3 tiro 3 tiro 3 tiro Toma 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 3 tiros agora, está poderoso 3 tiros agora, está poderoso E galera, muito boa Aguenta os níveis frutíveis Meteoros Estou entendo Não, não soa. Queira, 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 queira. Acontece, acontece, acontece. Ih, tem que dar um estrelas. No, eu vou fazer isso aqui. Eu não vou desistir. Cheio, cheio, cheio. Sai, 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 sai. Ui. Aqui, aqui, sai. Selo bloat, dá pra ti. Pocaria, pocaria. Toma essa. Toma, toma. Sai daqui. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Pera aí. Pare aí mesmo, mano. E se eu não parar? Você vai me jogar na minha direção? Sim. Sai, 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 bateaninhos. Sai, bateaninhos. Sai, bateaninhos, sai, bateaninhos. Eu tô bom. Pode tacar, pode tacar, pode tacar. Toma. Ai, chuva. Ai, vai, 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 vai. Ai, não vai. Ai, vai, 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 vai. Vamos para aqui. Toma. Toma, é igual. É igual que... É igual que... Toma. Toma. Eu não aguentei uma fase, galera, que absurdo Aqui Aqui, galera Aqui, galera, vai Aqui, galera, vai Aproximando-se do planeta não mapeado Não é o planeta, seus tolos É o meu poderoso Engraçado espacial É o que? Foi um supervisor Será sua desgraça Filha da mãe Eu sei como é que eu vou atar com ele Olha, ele tem que tapar Toma, toma, toma Que que é isso? Supervisor, filha da mãe Tira, tira, tira Corre, corre, corre Mostra o fase, galera Meu Deus Tira, 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 tira Quando ele baixar, olha aí que ele vai atirar Fuge Nossa, tira 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 Uma vida só, galera Uma vida, uma vida, uma vida E aí, filha da mãe E aí, filha da mãe Não posso pegar o jogador por aqui muito tempo Ele vai me acertar alguma hora Toma, 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 toma Toma, toma, toma Uh, foi um pouco Ah, vou dar um pouquinho Devagar pra ele Aí, galera Agora é sempre Matir, 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 matir Matir, matir Toma, vai devagar Vai devagar Por aqui Isso Simplizado Toma, toma, toma Sua filha, vai Toma, boa Olha Uh Fui, pato Muito pouco Muito pouco Muito pouco Toma Mais tiro Por aqui Isso Toma, toma, toma Seu filho da mãe Sim, ele tá vindo pra cá Quase, quase, quase Supervisor forte Boa, Matheus Onde eu dizer Não, não é pipa Isso é impossível Não dá pra acreditar que isso Tá vendo, não é? Uhul, galera Vai, planeta Esse episódio tá ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Deste episódio Com boa fase Se vocês tenham gostado Deixa os favoritos, compartilha Junto com seus amigos Deixa eu ver E divulgar o canal Que é o nosso, galera Uhul Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau